Nós estamos lidando com questões absolutamente sensíveis, sejam elas tentativas de espionagem por parte de um determinado país, de uma determinada potência, observando, por exemplo, instalações militares de outra potência, e ao mesmo tempo começam a surgir... Esse é um assunto que mexe com o imaginário de muita gente. Bom, aí o pessoal começa a ver luzes, tem a impressão de que viu um ET ali atrás da moita, enfim, aí a coisa começa a sair do controle, né, professor? É, tem uma conhecida cidade mineira, não vou falar qual aí, que o pessoal vai brigar com a gente, mas que costumava aparecer supostamente esses objetos voadores não identificados. Bem, eu acho que a questão é grave, é grave, porque nós fomos voltando ao clima da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi o conflito entre Estados Unidos e a União Soviética, entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989, e mais ainda, dois anos depois, com o fim da União Soviética, no Natal de 1991. A partir dali, a potência dominante, mais do que hegemônica, dominante, quase que única no mundo, eram os Estados Unidos, já era no campo econômico a sua importância, né, e no campo militar. A grande questão é que o século XXI, você tem a presença da China. A China, que fez uma revolução econômica, nunca vista na história, tão radical e tão curta no tempo, num processo que não é nem o capitalismo clássico, muito menos o comunismo, é algo absolutamente novo, ninguém imaginaria aquilo, o Mao Tse-Tung não imaginaria aquilo, ou o Marx, no século XIX, com o modo de produção asiático, né, um conceito marxista, também não. Fez uma coisa, algo que inimaginável, em tão curto espaço de tempo, e hoje é, depende dos cálculos, Colombo, o maior PIB do mundo, né, há uma variação nessa questão de cálculos, e é hoje uma potência militar, no mínimo, na região da região Ásia Pacífica, que é a grande região do mundo hoje, em termos também de desenvolvimento econômico e de questão militar, e o conflito com Taiwan. Nisso tem os Estados Unidos. Aí tem uma questão interessante, que está lá na história da Guerra do Poloponeso, do primeiro historiador nosso, Tussirids, né, qual era a potência hegemônica? Esparta. Quem é Esparta hoje? Estados Unidos. Qual é a potência ascendente naquela época? Atenas. Quem é Atenas hoje? A China. Então você tem uma potência ascendente e uma dominante. Vai chegar o momento, e o Tussirids disse, na Guerra do Poloponeso, inacabado o livro, inclusive, que era inexorável o conflito entre Atenas e Esparta. Claro que era o argumento mais forte dele. Significa que é inexorável o conflito militar, eu estou falando, Estados Unidos-China, não foi na Guerra Fria entre Estados Unidos e o Novo Soviético, né. Nós estivemos muito próximos a isso, por exemplo, na crise dos mísseis em 1962 em Cuba, né, mas nunca chegou a um conflito direto, teve indireto, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e etc. Então a questão que se coloca agora, esse nível de tensão que nós estamos vivendo, tudo indica, Colombo, que isso vai percorrer essa década. E nunca fica claro quem é quem. A China disse também que tem balões passando pelo seu território, no espaço aéreo, né, e estava querendo, não sabe também qual é a origem. Então começa o diz que diz, a tensão militar é muito grande hoje entre Estados Unidos e a China, que é essa potência ascendente, e podemos cair naquilo que um autor americano, a eleição chamou de armadilha de tucídios, ou seja, a contradição entre uma potência dominante, Estados Unidos, e outra ascendente. E lembrar que no caso dessa ascendente, que é a China, a rapidez econômica de domínio mundial é muito grande. Ela é a maior parceira comercial, Colombo, de 135 países. Não é só a nossa maior parceira comercial, que é uma década. Quem diria, hein, se alguém dissesse em 1990 que a China seria, durante uma década, a maior parceira comercial do Brasil, alguém ia dizer que esse pessoal estava louco, doido. Hoje ela é a maior parceira comercial de 135 países. Portanto, atenção, nós vamos aprender a conviver novamente com isso. É bom? Não é. Aí é necessária a negociação diplomática.